Pessoal, olha que delícia a piscina aqui do hotel. E ó, aqui são vários blocos, como você pode perceber. E assim ó, são basicamente um, dois, três, quatro. Pra lá tem outras piscinas, ou seja, não é só uma, é só pro hotel inteiro. São várias piscinas, uma área de lazer bem gostosa mesmo. Tem aqui a toalha que oferece pra você colocar na cadeira. Agora vou tomar meu banho de piscina e também ficar um pouquinho no sol pra sintetizar a vitamina D, que é um hormônio, não é? Então, relaxar é bom. Pessoal, estamos indo para Universal Studios. Será realmente maravilhoso. Gente, agora nós iremos na Montanha Russa, mas olha o tamanho dela, gente. Ela é muito, mas muito perigosa. Então assim ó, você que não gosta de altura, que tem medo, sei não. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá! Pessoal, uma dica maravilhosa Você que não quer esperar tanto na fila Porque essa fila que nós estamos aqui está quase uma hora 50 minutos Se você pegar uma fila para ir somente com uma pessoa Que é o Simple Water Você vai sozinho Você pode ir acompanhado Mas o brinquedo você senta sozinho Então é bem rapidinho Já estamos quase chegando Vamos sair Demorou quanto tempo, Patrícia? No máximo 15 minutinhos E a fila estava mais de 50 minutos 50 minutos Então vale a pena o Single Rider Olha, é bem imersivo o parque Olha como eles fazem Então você se sente dentro de uma selva Mesmo Essa é a atração de Kombi E a gente vai... Olha, Single Rider Essa daqui é uma área dentro do Jurassic Park E olha, é um restaurante Bem saboroso, por sinal Vocês lembram dessa cena do Jurassic Park? Estamos no Beco Diagonal Mundo de Harry Potter Cerveja e manteigada Só vende aqui Chegamos em Hogsmeade Uma área temática dentro da Island Adventures Na Universal Olha, tem um monte de gente Vamos agora voltar de trem, Patrícia Vamos Aqui é dentro da City Walk Na Universal Em Orlando Onde ficam esses restaurantes aqui E até mesmo o Hard Rock Café Que é super famoso no mundo inteiro Estou indo lá tomar um cafezinho, gente Algo bem chico Aqui é um restaurante Mas muito chique Muito conhecido no mundo inteiro É, tem várias bebidas Cervejas E não achei meu cafezinho Mas eu achei sucos aqui naturais Ah Suco de boa qualidade Porque ele não é É fruta verdadeira Sem ser coada Então é muito bom E também estou vendo aqui um salmão Grelhadinho Gostei, viu? Muito gostoso Vou experimentar Chegou o meu pratinho, gente Olha que delícimo Salmão Um purezinho de batata doce Própolis Realmente muito chique E parece ser muito saboroso Também tem o diretor Luiz O que você pediu, diretor? Eu tenho que entrar num regime, né? Porque o salmão a gente comeu besteira Olha aqui O hambúrguer mais famoso do mundo Batata e o molho especial do Hard Rock Café E agora quem está tocando, Patrícia? É o Kiss Acertou Muito bem É assim, ó Essa daqui é a Disney Springs Várias lojas Restaurantes Uma cidade muito, muito bonitinha Que fica aqui em Orlando, gente Isso daqui é pra você vir, passear Tem várias lojinhas O local é muito lindo, gente Muito, muito, muito lindo mesmo E tem aquele balão ali Tem aquele balão ali, ó Tem aquele balão E talvez nós iremos daqui a pouquinho Ai, que medinho E tem os shows também na Disney Springs Então vai É uma cidade que vale a pena visitar Chegou nossa vez Eu morro de medo De altura Vou vencer pelo amor da Patrícia Tadinho, gente Tadinho Ó, quem quer ver se a gente vai ficar vivo Deixa já o like aí no vídeo, hein, pessoal Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Olha a Patrícia balançando Como ela é Peralta Peralta não Gosto de Armin Bom, realmente foi emocionante Uma delícia E o meu maior sonho Também é pular de paraquedas Já pensou que delícia, gente? Esse é o Outlet da Nike Na Vine Life Premium Olha quantas opções Gente, nós estamos agora dentro do Walmart, né? Olha, tem várias roupas aqui Olha, o tecido realmente é muito bom Olha só, gente Tecido muito, muito bom Só que assim Não é tão barato, né? Vamos lá Quanto que é aqui? 1,68 dólares Bolares Ou seja, de graça, né, gente? Olha aqui, ó Tem várias blusas 4,99 6,99 3,99 Tem calça, sem blusa Manda com vida Roupa feminina Roupa masculina Gente, você vem aqui Você fica louca, louca, louca É tudo muito, muito barato Pessoal, olha que maravilha Olha Só fica descalço Aqui nos Estados Unidos Quem quer? No Brasil tudo bem, né? Mas aqui, olha 98 centavos Ou seja Olha, ó Vem cá Vem fazer os sapatos Olha os sapatos Olha quantos sapatos 9,98 dólares Gente, olha só Não tem como ficar sem calçar sapatos 5,87 dólares Ou seja, gente Você só fica descalço aqui Se você quiser Não é por causa de dinheiro Pessoal, hoje estamos do Animal Kingdom Aqui tem várias atrações Como? Tem o reino de Pandora Tem uma parte que é da África Da Ásia Muito, muito lindo E aqui Como em todos os parques Principalmente da Disney São todos Ambientados Por regiões Ou por temas Ou por temas Olha aqui Shibé E lá ao fundo Monte Everest Onde nós estamos indo Para mais uma montanha russa Patrícia Parece que é pesada É Onde nós estamos indo Onde nós estamos indo E aí Onde nós estamos indo Música 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 Bem-vindo ao Vale do Moura Pandora Olha isso Música 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 Vale a pena a atração do Avatar, Patricia? Gente, realmente demora Muito, nós ficamos Aproximadamente duas horas e vinte Coisa assim? Foi Duas horas e vinte, mas gente É fantástico É o brinquedo mais disputado da Disney Pra vocês terem uma noção Assim, é bem cansativo Mas vale a pena Música E o hotel onde ficamos É muito legal aqui na Disney Pra aproveitar as férias aqui na Disney Universal Sea World E quando você é hóspede da Disney Eles te dão aqui, ó Uma Magic Band É uma pulseira Onde fica as informações de cartão de crédito Acesso à porta Olha Legal Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Gente, esse é o local Que nós ficamos aqui Olha que Aconchego Uma cama Super vazia Olha, um quadro decorativo Bem gostoso, gente Olha que cama gostosa E aqui, ó É tudo muito decoradinho Olha aqui, ó E existem vários resorts na Disney Esse é apenas um deles O Pop Century Resort É muito, muito, muito bonito E essa é a recepção do hotel Aqui é baseado no décadas 50, 60, 70 80, 90 Tudo que envolve Pop A gente escolheu esse Porque nós gostamos muito Dessa época das músicas Essa é a parte da loja Aqui dentro do hotel Loja e refeitório Mas você também pode usar Micro-ondas E outros apetrechos Aqui Inclusive Se você comprar Esse refil aqui, ó Você tem bebidas Durante um certo período de tempo Ilimitado